Ei você! Você! Ei você! Eu tenho uma mensagem pra você! Então, como você deve saber, nós estamos encerrando agora um plano global de 5 anos. Diga-se de passagem, nós tivemos resultados incríveis! Foram estabelecidas atividades centrais em mais de 5 mil agrupamentos no mundo inteiro. Olha só que maravilha! E o Brasil tem dado a sua contribuição. Muitas atividades foram abertas, inauguradas e muitos agrupamentos. E é claro, os amigos têm enviado todos os esforços, têm sacrificado pra estabelecer comunidades vibrantes em todos esses lugares. E a Casa de Justiça agora, em sua última mensagem, 29 de dezembro, convocou um novo plano global de 5 anos. E como não poderia deixar de ser, nós precisamos nos reunir pra decidir o que nós vamos fazer. E por essa razão, o Conselho Regional do Centro-Oeste está convocando uma conferência. A conferência do marco inicial do plano. E lembre-se, todo o esforço dos amigos é mais do que necessário pra empreendermos tamanha tarefa que temos à nossa frente. E por fim, gostaria de deixar pra vocês esse trecho da carta da Casa Universal de Justiça. Um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto